Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal da Altitude Móveis. Eu sou o Luciano Lima, seu amigo corretor aqui em Campos do Jordão. Hoje nós vamos te apresentar um remake de uma casa que já esteve aqui no canal algum tempo atrás. A casa recebeu uma pintura nova e essa casa incrivelmente ainda não foi vendida e nós julgamos ser um excelente negócio. Então nós vamos mostrar novamente para você que já viu e para você que não viu, vai ter o prazer de conhecer essa casa aqui em Vila Inglesa, terreno muito bom, casa térrea. Bora lá para mais esse tour virtual. Música Música Pessoal, 1730 metros. Acima das preocupações, 21 graus na montanha magnífica, nesta tardezinha, 4h45 da tarde deste outono. Nós estamos aqui na região do alto da Vila Inglesa e hoje nós vamos te mostrar esta casa, térrea, com terreno legal, terreno bacana. E uma casa que recebeu uma pintura nova, ela está muito bem cuidado, é a boca de leão que nós vamos te mostrar hoje. Olha que gostoso, você tem um portãozinho aqui embaixo, entrada para o carro, né? O carro não tem vaga de garagem coberta, isso é bem comum aqui na nossa cidade. Vamos aproveitar o restinho do sol, né? Que ainda tem um pouquinho de sol, nós viemos um pouco tarde, era para ter vindo um pouco antes aqui. Mas, mas vamos lá. Gente, imóvel em Campo de Jordão, tem duas coisas aqui que realmente fazem a diferença entre um imóvel e outro. Um é a vista e o outro é o terreno. Quanto mais plano, melhor. Deixa eu mudar minha lente aqui. Então, olha esse terreno, que simpático. Olha que gostoso, uma leve descidinha, né? Do portão até o nível onde nós paramos o carro. Então, você tem um terreno que você pode caminhar por ele em sua maior parte. Tem até goiaba. Olha aí a memória afetiva, ó. Goiabinha aqui, que gostoso, né? Nesse momento já não está mais com sol, mas nossas imagens de drone foram feitas um pouco antes. Então, você já tem aí uma noção de como bate sol aqui nesse imóvel. E olha que interessante, gente. A casa recebeu uma pintura nova. Ela antes era uma casa vermelha. Agora está com esse verdinho água, super bonitinho. As telhas francesas, casa em alvenaria e tijolos. No terreno, que é praticamente plano, você tem a casa de caseiros aqui no canto, tá vendo? Então, isso aqui é dependência de caseiros. Hoje, usa-se como caseiros. Tem famigerada área gourmet, Luciano? Tem! Tem uma famigeradinha aqui. Olha que gostoso. Um deck. Bem conservado, né? O deck já está aqui no finalzinho do bico do terreno. Então, ali você tem a hortinha. Ali já é a divisão. Divisão com a casa do lado. E esse espaço aqui para você confraternizar com os seus amigos. Fazer aquele churrasquinho maroto. Colocar aqui, espalhar aqui mesas. Então, você pega um dia bonito, que nem hoje. Olha que céu, coisa mais linda, né? E faz aqui a sua confraternização. Bem bacana, né? Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, perto da casa de caseiros também. Aí, como eu disse para vocês, essa é a segunda casa do imóvel. E aqui? Nós estamos alto em relação à rua, tá vendo? A rua está lá em cima. Aqui você pode parar os carros. Se quiser fazer uma cobertura, dá para fazer. Isso fica legal também. Face desse imóvel, gente, é uma face norte. É que nós estamos no finalzinho da tarde. E o sol já passou. Isso é normal no inverno. No inverno, ele tem uns 30 graus de diferença. Então, ele já está se escondendo lá atrás. Vamos começar por aqui? Começar aqui pela portinha da sala. Terreno, você já viu? Super gostoso. Gente, casa mais antiga. Mas casa muito bem conservada. Você vê pelos pisos. Esse piso aqui é de IP, tá vendo? É um piso bonito. Olha esse teto. O teto é todo trabalhado, né? Legal, né? E que sala boa. É uma sala de dois ambientes, lareira e jantar. E a parte de lareira, ela fica num rebaixo. Então, você tem esses dois degraus para acessar a parte de lareira. Talvez uma pequena mudança no mobiliário, né? Ficaria mais interessante, mas enfim, é a proposta do imóvel. Um imóvel sem escada, um imóvel bem localizado, com sol, com vista, com terreno bom. E uma excelente área social. Esse imóvel aqui foi sucesso no nosso canal. A gente teve algumas visitas, tivemos algumas propostas, mas o negócio não vingou ainda. Essa é a cozinha. Depois, eu vou te dar uma ideia. Atrás dessa parede, a gente tem um outro quarto, né? E a casa já tem todos os dormitórios num nível só. Se você gosta de cozinha grande, tem uma opção interessante que eu vou te dar a ideia já já. Você pode ampliar a cozinha para lá. Aqui ficou a lavanderia. Ali fora, a casinha de gás. Está vendo? Tudo isso daqui é depósito, casinha de gás. E aqui, a primeira suíte terra, né? Bom, todas são terras, né? Porque a casa não tem escadas. Está no carpete. É um banheiro mais datado um pouco. A casa tem aquecimento solar, d'água do chuveiro. Esse é um item também interessante, né? O banheiro, se você quiser dar uma repaginada nele, você pode fazer, inclusive, sem quebrar. Você coloca um overcall, que é um produto específico, piso sobre piso. Aqui você tem armários, eu acredito que seja jatobá, essa madeira, né? É uma madeira bem... É uma madeira mais, assim, dura, né? Então, você não tem problemas com cupim, esse tipo de coisa. Muito legal, né? Vamos conhecer juntos a área íntima. Dá uma olhadinha aqui também, é onde eu tive a ideia pra você. Esse quarto, gente, ó, aquela parede, a parede da cozinha. Então, se você quiser fazer aqui um corte nessa parede, comunicar a sala com a cozinha e ampliar a cozinha, só vai ficar as duas coluninhas no canto. Então, dá pra fazer aqui. E hoje é uma salinha de TV, né? É uma salinha de TV, mas que dá pra ser continuação da cozinha, se você quiser. E nem é uma obra tão substancial, né? Esta aqui é a porta principal da casa. Vamos ver a porta. A porta fala muito, né? Sobre a casa. Uma porta conservadora, de maneira nobre, bonita também. E esse corredor, que vai pros dormitórios, você tem a opção de fechar. Sim, quem tá na sala, acaba não tendo barulho dos quartos e vice-versa, né? Gente, banheiro, se você quiser atualizar, tirar o bidê, deixar apenas a duchinha higiênica, trocar o vaso. Aqui você cola um porcelanato por cima, troca o vitrô se você quiser, né? Não tem problema. Você deixa esse banheiro aqui moderno, novo. O importante é hidráulico, ó. Tá tudo em ordem. Portas boas. Então, é uma pequena repaginada. Isso é se você quiser, né? Se você quiser. Se não, dá pra usar do jeito que está. A casa tá em ótimas condições. Aliás, eu quero dar os parabéns pra caseira, que cuida muito bem da casa. A casa tá limpinha, cheirosa, tudo brilhando. Você vê que tá bem conservada, né? Olha a altura do pé direito. Aqui dá uns 3,30 de vão. Largura da parede, gente, ó. Tijolo duplo. Tá vendo? Tem mais de 20 centímetros aqui. A casa tem uma vista muito boa. Esse bairro onde nós estamos é um bairro bem pertinho ao centro. Realmente é uma excelente opção. Às vezes eu fico me perguntando por que o imóvel não foi vendido ainda. E eu até não tenho essa explicação. Como eu sou romântico, eu acredito que não vendeu ainda porque tá esperando a pessoa certa. Às vezes a condição da pessoa certa ainda não chegou. Pode estar chegando e pode ser você. Você já parou pra pensar que tem coisas que não tem muita explicação? Né? Tem coisas que não tem muita explicação. Isso na minha carreira aí de 10 anos de mercado imobiliário aqui em campo, eu já vi acontecer algumas vezes. Imóvel tá precificado, é um imóvel bom, tem visitas, tem hora que quase vai, fala, nossa, agora vai, não vai. Imóvel fica, é um belo dia, chega uma pessoa e se apaixona e tá feliz. E isso aí que a gente quer. E nós sabemos que as coisas são assim mesmo. É uma questão de energia, né? É uma questão de momento. E o que é pra ser seu vai dar várias voltas ao universo e vai te encontrar. Não é mesmo? Bom, então vimos aqui a suíte, vimos aqui mais um quarto atendidos por esse banheiro que a gente acabou de mostrar também. Esse outro quarto também atendido por esse banheiro aqui. Legal. Aqui, porta de entrada principal que nós quebramos a regra e não entramos por ela. Aqui, um dormitório, ou um home office, ou uma sala íntima, ou a possibilidade de você crescer a sua cozinha e interligá-la com este ambiente aqui. Eu faria isso, né? Eu gosto de cozinha que interliga com a sala. Mas isso é só a minha opinião. Agora, o conjunto da obra, uma sala muito boa, casa que não tem escadas, casa bem construída, né? Com várias opções aí pra você receber, né? Aqui, ó, mais uma suíte de entrada. É muito legal. Acho que é uma excelente oportunidade. Localização boa. Terreno bom. Agora, ela tá pintadinha. Olha, que bonito que está. Adorei esse verdinho. Qualidade das calhas. Um quintal que você anda por ele. Não é tão grande, então, não é um terreno que você vai precisar gastar muito, toda vez que for cortar grama. Que nada. Isso aqui é tranquilo demais pra qualquer jardineiro aí. Muito bom, né? O murinho de jasmin. E... E é isso aí, gente. Se vocês quiserem conhecer mais desse imóvel, saber mais alguma informação sobre ele, já sabe o que fazer. Ligue pra Altitude Móveis, mande um WhatsApp, mande um e-mail, faça sinal de fumaça, que a gente entre em contato com você e você vem aqui pra gente poder, juntos, mostrar esse ou outros imóveis da nossa carteira. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, saúde, paz e até o próximo tour virtual. Ligue pra Altitude Móveis. Ligue pra Altitude Móveis. Ligue pra Altitude Móveis. E... Ligue pra Altitude Móveis. Ligue pra Altitude Móveis. Ligue pra Altitude Móveis. Ligue pra Altitude Móveis. Since I found, I found you